Nós vamos falando agora, gente, sobre ações que serão realizadas em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa em Situação de Rua. Pois é, gente, existe esse dia. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Solange, que é a coordenadora do Centro Pop, aqui de Três Lagoas, né, Solange Sancho, e também a Isadora Fernanda, que é psicóloga e técnica do Centro. Vão conversar com a gente um pouquinho sobre essas ações, sobre esse dia. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Obrigado. Bom dia, muito obrigada. Bom, Solange, vamos falar um pouquinho a respeito dessas ações. Por que dessas ações que serão realizadas em Três Lagoas? Como serão? Quando vai acontecer? Já está acontecendo, né? Começou dia 15, né? Agora, a semana toda, vai ser a semana alusiva para as pessoas estacionando de rua. Para falar sobre a população que Três Lagoas tem o serviço, que existe serviço para as pessoas estacionando de rua, né? Nós temos o Centro Pop, que é um centro de referência para a população em situação de rua. E lá se encontra a equipe, entendeu? Associação Social, psicólogo. Lá eles podem fazer higiene pessoal, alimentação, pode, primeiramente, solicitar documentações para eles, né? Então, sim, Três Lagoas tem o serviço. Por isso, é importante para a população saber que eles não estão desassistidos. Eles estão sendo muito bem assistidos pelo nosso município. E por que que existe esse dia? O dia da pessoa em situação de rua? Foi um evento que aconteceu dia 19 de agosto de 2004, em que 15 pessoas em situação de rua foram vítimas de um massacre na região de... Na cidade de São Paulo, na Praça da Sé. Eles foram testemunhas de milícia e sete foram assassinados e oito ficaram feridos. Por isso, então, dessa data, do dia da pessoa em situação de rua. Esse massacre mobilizou todo mundo, mobilizou as pessoas, mobilizou a população e, a partir disso, foram criadas diretrizes e normas para atender esse público. Que antes, invisibilizado e marginalizado e hoje a gente consegue, graças às mudanças institucionais, a gente consegue atendê-los com dignidade, com respeito, com acolhimento. Então, na verdade, hoje existem políticas sociais, políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua. 500 pessoas falavam morador de rua, né? Depois mudou. Hoje são pessoas em situação de rua, porque elas estão numa situação nesse momento. É porque é situacional, né? Eles não são moradores de rua. Nasceram na rua, estão na rua e ficarão na rua para sempre. É uma situação momentânea. Às vezes, alguma discussão familiar, às vezes, a pobreza extrema, os vícios que fazem com que eles briguem com a família. Então, assim, é situacional. A gente espera que, com o nosso atendimento e com as políticas públicas, eles saiam dessa situação. Pois é, por isso que, às vezes, muitas pessoas colocam, ah, mas tem os moradores de rua, né? Tem pessoas morando na rua. Na verdade, é o que vocês colocam, eles têm família. O problema é que muitos querem estar nessa situação. Na verdade, isso é por conta do vício. Tem uma série de fatores, né? Só que eles não querem ir para casa. E aí, eles ficam na rua, que é um direito que eles têm também. É o direito de ir e vir, né? Sim. Sim. Essas pessoas que realmente se encontram em situação de rua, são realmente pessoas que têm algum vício, o álcool, a droga, ou o vínculo familiar também é rompido devido, lá atrás, ao uso abusivo, né? Dessa substância. Então, a família tem um momento que ela vai e vai e tenta ajudar de todas as maneiras. Aí, chega uma hora e fala, não aguento mais. Aí, é aquele abandono. Não quero. Não quero mais, você não quer nada com nada e tal. Mas não é isso. Porque atrás disso, tem uma doença. Porque o uso do abusivo, do álcool, da droga, é saúde. Entendeu? Então, ele está doente. Ele precisa se cuidar dessa doença. E isso depende dele querer. Ele tem que querer. Não adianta falar assim, não, você vai se tratar. Não. Você fala, não quero, e aí? Então, a gente tem que respeitar a vontade do ser, né? Fala, não, eu não quero. Hoje, eu quero me curar, eu quero cuidar, eu quero me apuncar para poder fazer tratamento. Beleza. Quando a pessoa não quer, não adianta você fazer o tratamento. Porque ele não vai, ele vai sair, fica internado 30 dias, e ele vai sair e vai voltar a estar caseira novamente. Então, sempre que eu falo, quando a pessoa quer ir, ele vai procurar o centro pobre, ele vai procurar o CAPES por livre e espontânea. Aí, sim, ele vai conseguir sair dessa situação. Então, quer dizer que em Três Lagoas tem locais para atendimento dessas pessoas em situação de ruas, que hoje é o CAPES e o centro pobre. Quais são os atendimentos que são oferecidos, ofertados nesses locais? No Centro POP, a gente realiza o atendimento de orientação técnica, o psicossocial. Hoje, a gente conta comigo, né? Que sou psicóloga, e tem dois assistentes sociais, duas assistentes sociais, e a gente faz atendimento individual, atendimento grupal. Então, a gente faz o levantamento, né? Identifica as demandas, né? E, ultimamente, as demandas têm sido muito o uso abusivo de álcool e drogas. Então, nossas intervenções são para incentivá-los a buscar autonomia e buscar o tratamento no CAPES-AD. A gente tem parcerias com o consultório na rua, com o CAPES-AD, com as demais instituições de saúde do município. Não existe um local de internação para essas pessoas? Aqui no município, não. Tem casa terapêutica, né? Das igrejas, né? Agora, tem demidação hoje. Não, o município não tem. Então, sempre encaminha mesmo para o CAPES, caso for o caso de internação, eles que vão encaminhar. Tudo vai caminhando pelo CAPES. Certo. Pode, pode. A gente só faz o encaminhamento mesmo para eles, que aí, dali, eles que encaminham para a saúde. Tem muitas pessoas em situação de rua, em Três Lagos? Vocês conseguem ter esse levantamento? De quantas pessoas estão vivendo em situação de rua? Sim, em Três Lagos, assim, é rotativo, né? E hoje, não temos de 25, 26 pessoas. Nós, parece fascinar até um monte. Não, não tem, entendeu? Quando eles se juntam, aquele grupo, né? Mas, em Três Lagos, graças a Deus, já teve época de ter muito mais. Hoje, não. Hoje, estamos de 25, 26 pessoas, né? A gente sabe quem são eles, aonde eles estão, aonde eles ficam mais tempo. Vocês têm todo um acompanhamento, né? Tem acompanhamento, é onde eles, quando eles somem, a gente sabe onde eles foram, né? Então, assim, a gente sabe quem são as pessoas. E tem aqueles que, que é o trecheiro, né? Que é o migrante, que está passando pelo nosso município, fica uns dias, depois já segue viagem também. É, porque o nosso município, ele é fronteira com São Paulo, né? E aí, abre, e é o terceiro maior município do estado. Então, assim, os trecheiros passam muito por Três Lagos. Mas eles não vivem aqui, não moram aqui, né? Eles estão de passagem, né? Tem aqueles que já ficam ali naquele cantinho mesmo, que vocês já conhecem. Porque tem famílias aqui. Vocês tentam inseri-los novamente na família, não sei, familiar, mas é complicado, né? Por conta do vício, conforme vocês explicaram, né? Sim, é que nem a gente fala, né? A família desiste, mas nós não desistimos. Eu sempre falo, você pode pensar, a minha mãe não quer comigo, mas a gente quer que você saia da situação. Então, primeiramente, já aconteceu uma situação lá no Centro Pomp, um usuário falou assim, Dona Sol, eu quero sair dessa vida. Eu não quero mais, eu quero. Então, você vai pro CAPES, vai encaminhar pro CAPES, você vai até lá, entendeu? E vai começar um atendimento lá, entendeu? E eu vou ligar. E quando a pessoa quer, não adianta eu pegar na mão dele e levar ele. Não, ele tem que ir, entendeu? Porque, assim, se você, ele for, porque realmente é a força de vontade dele sair dessa situação. Se você levar, sai, ela me levou, eu não vou hoje, né? Amanhã ela vai me levar, então, não, ele tem que ir com as perninhas dele mesmo. Ele vai lá, é atendido, entendeu? Ele tá fazendo acompanhamento agora pelo CAPES, porque a mãe, mas a família abriu um leque. Falou assim, não, eu quero tentar ajudar mais uma vez. É a última vez. Então, você agarra com o exidente, aí depende de você, entendeu? O que eu posso fazer aqui é te apoiar, te orientar, conversando, junto com a equipe técnica, pra te fortalecer, pra você realmente querer sair dessa situação. E realmente, tá com mais de 15 dias que eles falam, tô limpo. Porque eles falam que estão limpos, né? Então, sim, ele tá indo mesmo, tá com o acompanhamento certinho no CAPES, tá ficando pra casa da mãe, entendeu? E ele gosta de tocar, né? Tá, toca, entendeu? Tem uma boa adição de música. E é super legal isso, entendeu? Mas tem que querer. Não adianta falar assim, ah, eu vou, se você me levar lá, eu vou. Não, você vai querer, você vai sozinho, entendeu? A gente só vai encaminhar, só vai levar aquela pessoa que não tem condições de andar. Eu não tenho condições, eu não sei onde que é, me explica, me leva. A gente dá aquele encaminho de levar. Mas aquela pessoa que é do nosso município e já sabe onde que é, ele anda a cidade inteira. Ele vai na Cascaleira, ele vai no Jupiá, ele vai em todo lugar pra procurar melhora pra ele, ele não vai? Não, tem que ir. Nós estamos ali pra orientar, conversar e encaminhar, entendeu? É assim que nós temos feito o nosso trabalho. E no Centro Pop, eles têm um período pra ficar lá no Centro Pop? Eles recebem alimentação? Em que casos que eles podem dormir no Centro Pop, assim? Não, o Centro Pop, ele não acolhe. Então, as pessoas até confundem, né? O Centro Pop, ele é de segunda a sexta, das sete da manhã até às 17 horas. O acolhimento Pop, que é acolhem. Quando o usuário que quer acolhimento, a gente faz o atendimento e encaminha para o acolhimento. Lá tem outra equipe, a equipe vai atender ele, vai avaliar. Depende de casa a casa de cada um. Às vezes, eles ficam dez dias, três dias, quatro dias, cinco dias. Depende da situação de cada um. Ah, então, mas tem uma casa de acolhimento. Tem uma coisa, é o acolhimento pop. Lá eles ficam... Tem pessoas que já ficam lá um mês, dois meses. Depende da situação de cada um. Eles recebem alimentação, podem tomar banho. Podem tomar banho, lá tem o pouso, né? Agora, o Centro Pop não acolhe. Lá no Centro Pop, eles vão entrar de manhã, que nem hoje de manhã, tinha lá uma fila pra entrar. Porque, incrível que pareça, falam assim, gente, tem pessoas na rua, mas de manhã, como você chega na unidade, já tá a fila pra eles ir lá, pra ser atendido, pra tomar ações, fazer as suas higienizações, tomar o café da manhã, entendeu? Atender, passar pela equipe técnica, fazer as refeições, lavar as suas roupas, porque eles nem lavam a roupa deles, entendeu? Tem todo esse serviço. Na verdade, eles já sabem, né? Eles sabem onde buscar um alimento, eles já sabem onde tomar um banho. E aí, depois, eles vão viver na rua, ficar, porque, enfim, é uma escolha deles, né? Não tem regra na rua, né? Então, assim, a rua é livre o álcool, é livre a droga. E no acolhimento tem toda uma regra. Então, tem uma regra, entendeu? Aquele realmente que ele sair, ele vai pro acolhimento, ele já fala, não posso usar, não posso beber, não posso nada. Eu posso, aqui, vou ser atendido, vou ser encaminhado, caso for saúde, vou encaminhado pro mercado de trabalho, mas ele vendeu o querer, né? Aí, tá ali, aqui, pra atender eles. E, durante essa pandemia, essa crise econômica, não houve um aumento de pessoas morando em situação de rua, em situação de rua? Teve no início, depois parou, né? Então, a gente não teve muito aumento dessa situação, né? Mas teve uma época, teve um mês que teve um aumento grande. Depois foi voltando ao normal. Certo. E vocês, inclusive, assistência social, tem uma campanha, não dê esmola, não ajude as pessoas em situação de rua, que algumas pessoas até criticam, né? Falam, ah, se eu quero ajudar, por que eu não posso ajudar o próximo? Mas tem toda uma explicação, por que não dar dinheiro pra essas pessoas só? Sim, a esmola, você vai ajudar ele em que sentido? Você vai dar o dinheiro, ele vai querer se daquela situação? Não, ele não vai querer se daquela situação, ele vai continuar ali, entendeu? Porque ele tem um dinheiro pra usar a substância, ele tem a comida pra ficar na rua, as pessoas da roupa, da colchão, tudo na rua. Que momento você está ajudando ele? Você está ajudando ele, sim, pra permanecer mais tempos na rua. Então, isso não é ajuda. Se nós temos um serviço, tem como encaminhar? Encaminha pra nosso serviço. A equipe tá ali, nós temos a equipe de abordagem, que sai todos os dias na rua, tem a abordagem noturna, a abordagem de onde todos os dias é feita esse trabalho. A equipe de abordagem conhece todas as pessoas que estão nessa situação. Então, se a gente não é questão que a gente não aceita dar esmola, entendeu? Quer ajudar? Ajuda de outra maneira. Porque eles vão usar esse dinheiro pra álcool, drogas. Sim, e já teve usuário, não tem, sempre falam, né, que eles falam da risada, né? Ou eu tenho todo dinheiro, eu não preciso nem trabalhar, é cem reais, cem cinquenta reais. Por quê? Pessoas dão, e eles ganham muito dinheiro em frente ao mercado, no semáforo, eles ganham. Entendeu? E ganham moedas, espécie, aí quando chega mais, vai numa farmácia, no lugar de troca por espécie, dá mais de cem reais por dia, muito mais. Então, como ele vai querer sair da rua? Me fala, não vai querer sair. Entendeu? Então, ele ganha muito mais de pessoas, pais de família. Ganha muito mais. Então, você não tá ajudando. Ele tá ajudando, sim, dele permanecer mais tempo na rua. Então, se nós temos serviço pra atender, encaminha. Entendeu? Encaminhar que lá tem refeição, tem um café da manhã, tem um almoço, tem um lanche à tarde. Então, tem a refeição pra eles se alimentarem. Entendeu? Porque muitos falam, ah, eu quero comprar uma marmita, um pão. E, na verdade, não é isso. Tem um local que distribui isso, eles estão com fome mesmo, né? Sim, sim, tem. Eles trocam até a marmita também. Com certeza. Então, as pessoas que queiram ajudar, enfim, entrar em contato com vocês, sabe de alguém que está em situação de rua. Qual que é o telefone de vocês pra contato só? É, tem um 3929, né, 1566. E o nosso telefone tá sempre disponível, né? Vou até pegar ali, vou pegar a colinha ali do meu celular. Entendeu? Tá, eu percepço é que a gente divulga aqui. Porque a gente tem que falar mesmo, esse telefone, ele tem um WhatsApp. Aham. Entendeu? O telefone do Centro Pop é 992 12 57 28. E tem um da abordagem social também, que a equipe fica na rua, entendeu? É o 992 09 07 44. Esse telefone da abordagem, a equipe tá sempre ativa na rua, né? Tem abordagem noturna, tem abordagem no outro dia, entendeu? É de segunda a sexta-feira. Bom, e pra aquelas pessoas que às vezes crucificam, né? Enfim, maltrata essas pessoas. Não deve também, né? É uma situação que eles estão passando e as pessoas precisam respeitar também, né? Ah, com certeza. Tem que respeitar, sim, né? Porque atrás daquela pessoa tem umas histórias. Várias histórias, né? O vício, tem a negligência da família também. E tem todo tipo de classe. Não é só a classe baixa, média, alta. Tem todas as classes. Já aconteceu de um usuário estar aqui no nosso município, um rapaz muito jovem, a família atrás dele, só que ele não quer. Família de condições financeiras rica, de outro estado. Só que ele não quer. Aí que ele entrou em contato com a família, conversou com ele, ele não quer saber. A família quer ele, mas ele não quer a família. Então, tem isso tudo. Quando ele chegar lá no fundão e falar assim, ah, eu preciso da minha ajuda, agora eu preciso da minha família. A gente tem um contato, a família liga e tenta resgatar esse ser para encaminhar para a família. Então, assim, é a vontade de querer mesmo, entendeu? Então, não adianta você criticar. Ah, porque não gosta de trabalhar. Tem várias situações. Não pode julgar quem não conhece, né? Quem conhece, eu tenho várias histórias de conhecimento de usuário que você fala assim, nossa, é difícil, entendeu? É muito difícil. Mas a gente não pode criticar, humilhar as pessoas, qualquer tipo de pessoas, situação que seja. Exatamente. Ninguém merece, entendeu? Que as pessoas olhem com outro olhar, entendeu? Porque hoje eu estou aqui, amanhã a gente não sabe de amanhã. Às vezes você paga na cabeça, fica explora e você não sabe quem é você. Então, a gente ninguém sabe de amanhã. Não é porque não é só droga, entendeu? Então, dá um distúrbio mental, você fica louca na rua. Já aconteceu muito isso. A gente já conseguiu resgatar, que hoje se encontra com a família, mas não foi uso de droga nem nada. É muitos problemas familiares, é muita cobrança, né? Porque às vezes tem desemprego, às vezes o aluguel atrasou, eu não consigo pagar. Às vezes a minha filha está chorando cada um leite, eu não tenho um leite. Mesmo que nós temos a polícia em Três Lagos, a polícia voltada para a família, para um monte de coisa, acontece. Às vezes tem pessoas de vergonha de procurar também. Exato. Tem uma série de situações, de fatores por trás dessas pessoas. Então, não julgue. A gente não deve julgar ninguém mesmo, né? E está aí, então, gente. Três Lagos tem esse centro pop, tem o centro de acolhimento, né? As assistentes sociais estão constantemente nas ruas, abordando, prestando assistência para essas pessoas, inclusive entregando cobertores, alimento, principalmente chega o período de frio, né? Só vocês saem por aí distribuindo. A gente sabe que muitos perdem, vendem, trocam, deixam no local, mas vocês estão ali todos os dias. Esse é o papel da assistência social, né? Sim, a gente entrega os cobertores na época que eles precisam. Então, realmente, você entrega agora e daqui a pouco não tem mais, né? Realmente tem essa troca mesmo, porque eles trocam por outros objetos, né? Para usar a substância, até vende mesmo. E a comida a gente não dá na rua, mas a comida a gente fica, a pessoa vai até a unidade se alimentar, porque nós estamos para atender eles, entendeu? Mas o cobertor é entregue, sim, nas ruas. Tá certo, meninas. A gente quer agradecer a presença de vocês, falando um pouquinho, né, sobre o trabalho, o atendimento que é prestado para essas pessoas em situação de rua. Dia 19, então, é o Dia Nacional da Pessoa em Situação de Rua. E aqui em Três Lagos a gente tem políticas públicas voltadas também para essas pessoas. Obrigada e bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.